E aí E aí E aí E aí E aí Shota-chan Oh Você, como vocês estão aqui? Como você estava aqui? Não, é isso o meu mestre A gente fala assim Como você está aqui? Eu... 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 Não, não... É que eu... Ah... Ah... É... 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 Obrigada. Não, não é que esse drama, com isso é o excitado do software. Isso não é grave. Só que... Pelo menos que isso não é minha escola. Tem rosto de saúde. Não tenho não descanso. E vocês também têm sua vida. A escola não é muito bom. Não é isso, mas... A sua mente é muito louca. Falei assim. Vamos fazer isso. Bem, eu não tenho certeza de que eu vim aqui. Pessoal, onde você está aqui? Que... Isso é... Eu me lembro de comprar um ticket, Eu me lembro de perder o dinheiro. Eu me lembro de perder o dinheiro. Eu me lembro de perder tudo. 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 Então, vamos lá. Vamos lá, senhor. A minha voz. Estou aqui. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu pensei que não há ninguém. Ah, desculpe. Eu vou sair logo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho que fazer uma área de trabalho para a plantas. O que é isso? O que é isso? Obrigado. O que é isso? Sim. Como uma pessoa que é a管理ista. É... É muito bom. Eu acho que eu gosto de ter plantas. Eu não gosto de fazer uma coisa muito de pessoas. É que é uma coisa que está ficando em plantas. Eu acho que é um jeito de ter uma forma de ter uma forma de aliviar. Eu não gosto de ter uma forma de aliviar. Eu acho que é muito que é uma forma de aliviar. Eu acho que é uma forma de aliviar. Mas eu sei que... Eu também tive uma coisa estranha, mas... Quando eu passei aqui, eu acho que estava tranquilo. Foi bom. Você tem que ter cuidado aqui. É uma árvore... Eu também... Eu também... Você tem que ver com isso. Você não tem nada de mentir, né? Você não tem nada de mentir, né? Sim. Mas... Mas... Eu acho que tem que terão falta... Para não se machucar... Para não se machucar... Para se machucar... Eu acho que tem que ter cuidado. Se você não tem que ter cuidado aqui... Você tem que ter cuidado com você. Você vai se tornando como a esposa. Você pode ser assim... Ah, é muito legal Nossa, é um homem mesmo Mas, se você está crescendo para crescer... Eu fico se preocupar, não tem nada Então, vocês estão sendo me ligado Se você está me ligado para cansar de mim, mas não tem tempo E você está me ligando... Desculpa E aí É? Eu não tenho medo de ver o que eu não tenho, então, eu não tenho nada de mentir. Ah, meu irmão, desculpe, eu não tenho nada. Eu... eu conheço você. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada de mentir. N... o que é isso? Es...ちょっと待って! 頭が... ここまで追い込んでもデジヘッドにならない。 もしかしたらと思ったけど、あなたバグね? 思い出してしまって苦しいのかしら。 現実の記憶を。 E aí Eu estou aqui! Eu tenho que sentir o tempo! Não se preocupe, não é ruim... ちょっと! Espere! Ei, ele está chegando! Você está indo ao final de cima? Você é um homem de翔太. Você é um homem que você viu o夢, né? Você tem que explicar e ir com você. Eu não tenho tempo de explicar para você. Não tenho tempo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não tem nada de vergonha Não tem nada de vergonha Seu inimigo é ruim ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.